Desde quando vossa senhoria e suas empresas atuam em contratos e licitações junto ao Ministério da Saúde? Excelência, com todo respeito, vou exercer o meu direito ao silêncio. Senhor presidente, senhor relator, a vossa excelência poderia perguntar ao depoente se ele conhece o senhor Ricardo Barros e o senhor Roberto Ferreira Dias? O senhor conhece o deputado Ricardo Barros, senhor Francisco Maximiano? Sim, senhor senador, conheço.